A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas a quem te pede emprestado Vós ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito O que é a perfeição? Estar atento Aos mínimos detalhes? Muitas pessoas Adquirem uma verdadeira mania Que nós chamaríamos de perfeccionismo Mas quebram o relacionamento com as outras pessoas O cristão Há de buscar uma perfeição Mas é aquela que Jesus diz no Evangelho Perfeitos como o Pai Celeste é perfeito São Lucas oferece um detalhe muito simpático Quando coloca Uma frase semelhante a esta A perfeição é da misericórdia O Pai do Céu Vai além de todas as medidas Para acolher Perdoar Ir ao encontro do pecador Receber as pessoas Ter compreensão Com as fragilidades humanas E nosso Senhor no Evangelho Nos apresenta Exatamente Esta medida diferente Medida Que nos faz Superar Aqueles limites Colocados Lá no Antigo Testamento Que nos faz ter generosidade Não Medir as coisas Restringindo o trato com as outras pessoas Que beleza Viver este domingo Com esta medida do Evangelho A medida da generosidade Da entrega da vida E para experimentá-la É necessário olhar Mais do que tudo Para Jesus E aí o nosso coração Superará qualquer tipo de ressentimento E de ódio Contra os irmãos É palavra de vida eterna Contra os irmãos Casa na Antigo Música 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 Música